Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ter dança, falei com vocês que ia ter de tudo um pouquinho E eu tô aprendendo a coreografia com o Anthony, Anthony, venha cá Gente, é igual eu disse, eu não sou dançarina de axé, mas eu estou aprendendo, fiz o melhor, com o melhor Oi galera, é isso aí gente, a gente vai dançar, é a fila anda, né? É isso aí, você tá maravilhoso, é nóis, beijo gente Você entendeu? Sim, mas... Embarado, embarado E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa... Eu tô selvagem 1,7, 8, nossa, você tá maravilhosa É pra... é pra cá? É, se eu peguei pra lá, acho que ela... Vim pra aqui Não, não é pra cá, eu isso aí Uma pergunta E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro... E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, você tá maravilhosa Aí você tirou ver a verdade, a minha Ai De novo Sempre que eu te Procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro Eu estou aqui para fazer o tempo todo, você é uma toda mandada. Ou será que não? Nossa, você está maravilhosa, hein? É, mas vai dar, né? Está doido, hein? Você está com a renda frita? Está impaciente? Está doido, hein? E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro. Nossa, você está maravilhosa, hein? Você sonha, você sonha. Isso mesmo, porque aí eu só estou pegando sua mão, só estou passando por trás. É, aí nessa hora você vai se sonhar. Tá? Vamos lá. Tiago, eu vou te procuro e não vou te procuro, e sempre que eu te procuro. O que a gente tem, é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro podia ter comprado, e sempre que eu te procuro. E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro. Moça, você tá maravilhosa Você soube pra me trazer Não quero saber se tem pra ficar Já me vou É hora de show Hoje a noite, você tá maravilhosa Você soube pra me trazer Não quero saber se tem pra ficar Já me vou É hora de show Hoje a noite, você tá maravilhosa Assim na cama e você volta O que a gente tem Tem muito sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode voltar E sempre que eu te procuro É pra deixar Assim na cama e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode voltar Sempre que eu te procuro Sempre que eu te procuro Sempre que eu te procuro Moça, você tá maravilhosa Você soube pra me trazer Não quero saber se tem pra ficar Já me vou É hora de show Hoje a noite, você tá maravilhosa Não quero saber se tem pra ficar Já me vou É hora de show Não quero saber se tem pra ficar Já me vou É hora de show É hora de show Hoje a noite, você tá maravilhosa E você tá maravilhosa E você sabe que nem o dinheiro no mundo pode voltar Eu quero saber se tem pra ficar Já me vou É hora de show Hoje a noite, você tá maravilhosa E 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 você tá maravilhosa